Atenção para os temporais e até mesmo queda de granizo em parte de Rondônia, Amazonas, Acre, onde temos um corredor de umidade. A gente vê que pode chover a qualquer momento do dia na faixa que vai aqui desde o Tocantins até o oeste da Bahia no decorrer desta quinta-feira. Tempo completamente seco no extremo sul de Rondônia, Amapá e norte do Pará. Os volumes podem alcançar 100 milímetros nas áreas onde chove mais, isso de 17 a 21 de novembro.